Cinco pessoas foram detidas durante uma operação de combate ao crime organizado na cidade de Ponte Nova. Foram apreendidas drogas, munições e quantia em dinheiro. Mais de dez mandados de busca e apreensão com o apoio do helicóptero Pegasus, né? Foram cumpridos aí, né? Olha a quantidade de coisa lá. O tenente Jean Marco Roth, ele tem as informações. Põe ele pra falar aí. Foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão na localidade do bairro São Pedro, bairro de Fátima e adjacentes. A produtividade da operação foi a apreensão de grande quantidade de drogas, munições, aparelhos celulares e uma grande quantidade de dinheiro. Três pessoas foram presas, dois menores foram apreendidos. A Polícia Militar contou com o apoio de mais de 15 viaturas policiais, mais de 58 militares, além do apoio do FAMADO, Comando de Viações do Estado.